E lá vai galo, com seu jeito sensual, ae! E aí, colegas, por favor, por favor! O que você tá achando dessas mulheres maravilhosas de alto da oito? Tudo de gostar! Ae, garoto! Aqui, 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 Antônio! Venha, 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 venha! Venha, está aqui o motorista! Quem você achou de tanta mulher com isso num lugar só? Muito bonito, muito bonito! Vai, caraca, se quebra pra rápido, dê um beijo nele! Dê um beijo! Um beijo, bate! Bate! Dê um beijo, bate! E o motorista! Tchau, tchau! Mais um braço, e eu! 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 Mais uma! Mais uma! Mais um braço, e eu! Mais um braço, e eu... É só, mas eu quero que a gente fosse! 5 moДа! Mais um braço! Mais um braços, e eu! Mais um braço, e eu! A CIDADE NO BRASIL 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 E o primeiro jurado? Carlos, não perca, deixa eu nervoso. Carlos! Qual é o seu piriguete, Carlos? Merece ser a mais ritmo em 2009, Carlos! Calma, calma, Carlos, vamos olhar no envelope, vamos olhar no envelope. É essa mesmo? É assim, o conflito está muito escutado. Donas e elas são muito bonitas. Agora, no meu voto é, enfim, Tati, que era amarrado. Vem a Tati, que era amarrado. Não passa a frente, Tati. Não passa a frente aí. Ela foi a pró criadora de vários daqueles que o desenhado do Jurassic Park. Vai ser vó, né? Vai ser vó. O Tiago está grávido de 12 meses. E agora, o voto da Miriam. Tati, que era amarrado. Tati, que era amarrado. O que vai falar? Benéculo, na sua vasta experiência, qual é a piriguete mais ridícula? É a Tati, que era amarrado. Eu falei que mande lá, vai.